Graças e paz a todos, que Deus abençoe, Henrique, poderosamente as nossas vidas. Queremos começar o momento de adoração, momento de louvor, momento de louvor, convide mais alguém, convide mais alguém, convide mais alguém. Nós queremos entrar, nós queremos adorar, nós queremos celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sol está bom, por favor, faça o mesmo sinal. Obrigado, já estou a ver as pessoas que estão a entrar agora. Graças e paz a todos, graças e paz. Já estou a ver aqui, meu querido irmão Gabriel Tomás. Paz, Shikambi, paz do Senhor. Quem está mais? Sessão Manuel, disse que está a ouvir agora a música. Me tirou a vergonha, paz. Jande, morena, paz, paz. Partilha com mais alguém, partilha com mais alguém. Partilha com mais alguém, nós queremos entrar, queremos mergulhar. Jorge Beto, meu amigo. E tirou a vergonha com mais alguém, partilha com mais alguém, nós queremos entrar no momento de adoração, de celebração. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Joaquim, paz do Senhor, Ditinho, meu filho, paz do Senhor, Delfina, Delfina Costa, paz do Senhor. Manacessi, será? Diz-se vendo a minha inspiração. Ruti Costa, Angunza, Corneiro Saparo, paz do Senhor. Partilha com mais alguém, nós já vamos entrar. Vamos mergulhar na presença do Senhor, daqui a pouco, é? Eu quero falar convosco e vamos mergulhar na presença do Senhor. Caroline Falcão, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Nós queremos, no como, Celestino, paz do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Como é que correu o vosso dia? Será que o vosso dia correu? Meu amigo pessoal, meu estilista, Gomes, Edmar Cardoso, paz do Senhor. Coração bateu. Não pode bater, não pode bater, não pode bater. Não pode bater. Oh! 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 Partilha com mais alguém, partilha com mais alguém. Eu sei que já está tarde, mas estarmos na presença do Senhor, não importa a hora. Cada momento, cada segundo. Obrigado, Madruel. Obrigado. Meu querido irmão. Meu querido irmão. Uau. Vamos desculpar. Vou ter que carregar o meu fone. Senão a carga vai. Eu não sei onde está o meu acumulador. Obrigado. Obrigado a todos que estão a entrar agora. Uau. Partilha com mais alguém. Maito, Maito. Paz do Senhor. Tomás Pinde. Paz do Senhor. Tomás Pinde. Paz do Senhor. Deixa lá ver aqui quem está mais. Quem entrou agora. É o... É o... Deixa lá ver. Profeta Joab. Profeta Joab a partir de... A partir do... Do... Do Brasil. Ruti. Paz do Senhor. Júlia. Paz do Senhor. Filomena Costa. Paz do Senhor. Júlia Pascoal. Paz do Senhor. Abed. Paz do Senhor. Ezequiel Rocha. Uau. Conceição. Saia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ah, 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 ah. Uau. Para gostar. Partilha com mais alguém. Partilha mais. Uh. Partilha com mais alguém. Partilha. Confinha mais alguém. Laurita Armando. Paz. Verônica. Lumeta. Paz do Senhor. Uau. Uau. Arriba. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ai. 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 Ei! Pensei que não iria dar mais certo Esse corpo Que estava apodrecido Quando o Senhor me presta ao rastro Esse corpo Que não tem mais Importância Senhor, revivemos Esse sonho que não tem mais esperança Deixa eu te dizer Que é maravilhoso 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 Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Pelo fogo que me deste Eu te adoro, meu Senhor Pela força Que me amou Cedeste Eu te amo, meu Senhor Pela tua Maravilha Eu te amo, meu Senhor Quantos morreram Quantos acidentaram Mas hoje Estou em vida Quantos nos deixaram Quantos acidentaram Mas hoje Estou em vida Quantos ficaram doentes Quantos estão a procurar Pra bater as palmas Mas o Senhor Mas o Senhor Me protegeste Protegeste a minha família Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Te dizer Deixa eu Te dizer Deixa eu Te dizer Maravilhoso Deixa eu Te dizer E se maravilhoso Deixa eu Te dizer Te amamos Rafa Sata Ramroz Rembro conto Roboche Enana Manajaba Viver Sata Vem Sator Senhor, receba a adoração nesta noite, nem viemos na sua presença, Pai, não nos descosta, Senhor, veja-nos, Senhor, com a tua mão, com teus olhos de misericórdia, Pai, derrama a sua misericórdia, Pai, olhe-me, Senhor, com os olhos, Senhor, de misericórdia, não te lembres mais dos nossos pecados, Senhor, purifica, santifica a luz, em nome do Senhor Jesus, nós queremos adorar o Espírito e a verdade, nós queremos vivenciar o seu poder, nas dudas costas, Senhor, devia-nos na sua presença nesta noite, nós queremos passar este momento de intimidade contigo, Senhor, Perdoa-nos, Senhor, se nos pecados, perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, Deixa eu te dizer, que maravilhoso, deixa eu te dizer, que maravilhoso, deixa eu, deixa eu, deixa eu, Encheu, nos purifica-se, Senhor, nos lavaste, nos purifica-se, Senhor, nos lavaste, senhor, nos preparaste, Senhor, nos lavaste, Não foi o sangue do nosso filho Não foi o sangue do nosso pai Não foi o sangue da nossa mãe Não foi o sangue do nosso filho Não foi o sangue da minha tia Mas foi o sangue de Jesus Que me purificou, que me lavou Que me deu acesso de encanar Lugar o mais alto, lugar o mais alto Não foi o sangue do meu filho Nem sangue da minha tia Nem sangue da minha vó Nem sangue, nem sangue Viendo a sua presença, Senhor Ei, Yahweh, queremos vivenciar o seu poder Ei, Yahweh, derrama sua graça na nossa vida Ei, Yahweh, Ei, Yahweh, Ei, Yahweh A noite é que pode demorar Quando amanhecer virá Esfiro da promessa Não há nada que vai te abalar A noite é que pode demorar Mas amanhecer virá Esfiro da promessa Não há nada que vai te abalar A noite é que vai te abalar A noite é que vai te abalar Não permitiste pra me perder Os acusadores falaram Não desiste da minha fé Pensaram que me deixaste ir Ficaram confundido Pensaram que eu caí A tua mão que nos sustentou Pensaram que desisti Transportaste o meu cálice Em batalha de gigante Eu saí mais que vencedor Se esqueceram que estou em mim É meu ponto segura Se esqueceram que estou em mim É meu ponto segura Meu ponto segura Para a minha tempestade Jesus não está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor é a solução Olha a minha tempestade Jesus não está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor é a solução Olha a minha tempestade Jesus não está no barco Nada me inquieta Nada me inquieta Porque o Senhor é a solução Deus nos milagres Eu estou aqui Agora isso Faz acontecer Deus nas promessas Eu estou aqui Agora isso Faz acontecer Deus nos milagres Eu estou aqui Eu estou aqui Agora isso Faz acontecer Deus nos profeta Eu estou aqui Agora isso Faz acontecer Deus nos milagres Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Agora isso Faz acontecer Ele ia falar respeito de ti Moisés falar respeito de ti Abraão falar respeito de ti Jacó falar respeito de ti Isaías falar respeito de ti Só também falou respeito de ti Ele só também falou respeito de ti Eu também quero falar a teu respeito O que fizeste no passado Eu também quero viver O que fizeste Senhor Mas acontece Deus nos milagres Eu estou aqui Eu estou aqui Deus te ouvido Para ouvir Recorder a oração dos justos Os que confiam no Senhor São como um monte de Deus E não se abençoe E não se abençoe E não se abençoe E permanece Para sempre Eu vi de lágrimas aqui Para o Senhor eu me ajudarei Senhor Me ajuda Me ajuda Senhor me ajuda Me ajuda Senhor me ajuda Sozinho eu não vou conseguir Senhor me ajuda Só se eu não vou conseguir Eu me ajudarei Só se eu não conseguirei Eu me ajuda Se eu não conseguirei Eu me ajuda O meu filho está na cadeia Senhor me ajuda Se eu não conseguirei Se eu não conseguirei Se eu não conseguirei O meu filho está cansado Senhor me ajuda O meu filho foi apariado Senhor me ajuda O meu filho está morrendo Senhor me ajuda O meu filho está em comando Senhor me ajuda O meu filho está morrendo Senhor me ajuda O meu filho está em comando Senhor me ajuda O meu filho está na droga Senhor me ajuda O meu filho foi apariado Senhor me ajuda O ministério tem a falência Senhor me ajuda Senhor me ajuda Senhor me ajuda Os membros não estão a vir na igreja Senhor me ajuda Aí me ajuda Senhor me ajuda O ministério tem a falência Senhor me ajuda Sozinho não eu conseguirei, Senhor me ajude Sozinho não eu conseguirei, Senhor me ajude O meu mistério tem a falência, Senhor me ajude Os que padeiros estão a me combater, Senhor me ajude Olha o laço da família, Senhor me ajude Olha a limitação da família, Senhor me ajude Olha a limitação do meu emprego, Senhor me ajude Olha a limitação do meu ministério, Senhor me ajude Olha a limitação da minha vida, Senhor me ajude Sozinho não eu conseguirei, Senhor me ajude Sozinho não eu conseguirei, Senhor me ajude Diga Deus me ajude, Senhor Não tenho ninguém, Pai Depende do Pai, Senhor, só recebi a decepção Depende, Senhor, do Tio, só recebi a decepção Senhor me ajude, Pai, me ajude, eu amo Me ajude, Pai, a caminhada é tão nova, Senhor Me ajude neste caminho, Senhor Não vai conseguir ser Tu, Senhor Ah, Davi lhe disse assim Pai, tira-me tudo, mãe, não a Sua presença Pois és que eu quero acrescentar Se nasce a Tua presença Não ir conosco, não lhes tira daqui, Senhor É, Pai, viemos declarar a Sua presença Viemos aprender a Sua presença E aí Alguma coisa está acontecendo, Senhor Senhor me ajude O ministério tem a falência, Senhor Senhor me ajude Olha, as oportunidades se foram Me ajude As oportunidades se foram Eu, 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 minha ajuda Sozinho, eu não vou conseguir Sem a minha ajuda Sozinho, eu não vou conseguir Sem a minha ajuda Você que está naturalmente Fique conectado Alguma coisa está acontecendo na tua vida Amiga, Deus A mão do Senhor não esteja impolhida Para que possa trabalhar Não depende da distância Deus não depende da distância Seja o lugar que for A mão do Senhor Vai te seguir A mão do Senhor vai operar na sua vida Deus não depende Da opinião de pessoas Deus não depende Oh, 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 oh Seja a espetada a dizer que você não vai conseguir Mas ouvi-lhe anunciar nesta noite O Senhor me mandou te dizer que vais conseguir O Senhor me disse que vai Que vai te dar a força Para tu vencer Você não vai acabar assim Não, 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 não Não vais terminar assim Não, 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 não Não vais terminar assim Receba a sua bênção Receba a sua honra Receba Eu disse no lugar da tua humilhação O Senhor me dará a dupla honra Em nome do Senhor Jesus Onde Te minimizaram Onde te rejeitaram É aí onde o Senhor vai te exaltar Vai mostrar que Ele Quem te chamou Vai mostrar que Ele Quem te Que te capacitou Porque Ele é capacita Os incapacitados Ele honra Os disciplinas Aqueles que foram desprezados Sejam honrados nesta noite Em nome do Senhor Jesus Você vai tratar comigo assim Intervina a minha vida Abatido está o meu coração Até quando essa dor vai passar Babando os joelhos Intervina a minha vida Abatido está o meu coração Até quando essa dor vai passar Até quando essa dor, Senhor Até quando, Pai, essa desgraça Até quando, Senhor, essa humilhação Até quando, Pai Eu não vou vencer até quando Até quando, que Senhor, será assim Serei sempre derrotado Até quando, Yahweh Até quando, Yahweh Até quando, Yahweh Até quando essa humilhação Até quando essa perseguição Até quando Até quando Até quando Senhor, Senhor Senhor, lhe respondeste até quando Nem o que eu conto pra menopausa da Sara Quando o Senhor lhe surpreendeste até quando Até quando, mas me chama de maca Até quando, mas me chama de conada Até quando Adequato 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 Essa perseguição da nossa serviço Adequato Pai Cada mês me dedão tá lá Adequato 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 Essa humilhação vai passar Adequato 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 Comenta aí papai das surpresas Adequato papai das surpresas Adequato Pode comentar papai das surpresas Adequato Papai das surpresas Adequato Papai das surpresas Adequato 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 já dei as minhas ofertas Senhor já dei os meus dízimos já hoje já judei os alfanatos já judei as viúvas já fiz toda a oração até joelho até dormir de pé até quando até quando até quando até quando até quando papada e surpresa interviva a minha vida abatidos não o meu coração até quando o serviço a perseguição já dela só porque me casei com com aquele milionário com aquele rico para que tantas perseguições casar como não a batalha o Senhor me mandou te dizer nesta noite aquela panela onde te colocaram aquela panela onde colocaram a tua família da ser derrubada em nome do Senhor Jesus aquela panela que não prepararam o que prepararam na tua vida da voltar naquelas pessoas que te deram aquela doença em nome do Senhor Jesus chegou o momento da revolta chegou o momento da revolta chegou a hora da revolta revolta peça os seus direitos peça os seus direitos porque é fiel de Abraão eu sou Rubem o meu pai pode me abalmçoar mas quando o meu pai espirituário vai vir vai me abençoar porque eu sou da geração de Rubem rabaxacarababá emarabaraxacarabá rebrossotou no rosto todas as limitações que colocaram a tua família todas maldições hereditárias que como eu sou dos seus avós que como eu sinto que 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 veio dos seus pais até já tá mudando irmão mas velho eu vi anunciaram nesta noite aqui não vai te atingir porque você na geração das pessoas intocável você é intocável você é intocável você é intocável você é intocável rabaxacarababalá Eu disse que você é intocável, você é intocável, você é intocável. Eu disse que você é intocável, você é intocável, você é intocável. Eu disse que você é intocável, você é intocável, você é intocável. Eu disse que você é intocável, você é intocável, você é intocável. Eu disse que você é intocável, você é intocável, você é intocável. Eu disse que 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 você é intocável. Ele está mais alto, mais altíssimo. Ele está no lugar onde nenhum homem pode imaginar. Então, eu vos convido, partilhem com mais alguém esta live. Eu quero que tenha pessoas que estarão abençoadas neste momento que nós passamos na presença do Senhor. amanhã, amanhã, teremos mais, a partir das 22 e ponto, vamos entrar em momento de adoração. Hoje nós demos um cheirinho. Amanhã será numa dimensão mais alta. Então, teremos momento de celebração. Teremos momento de adoração. Então, conecte ou convida mais alguém, convida mais o teu tio, a tua tia, o teu pai, a tua mãe, a tua irmã. E convida o teu pastor, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Não se esquece, amanhã, 22 horas, pontualmente, vamos entrar em momento de adoração profunda. Adoração que mexe com o trono de Deus. Adoração que quebra as maldições. Adoração que quebra as limitações. Adoração que faz você reviver. Adoração que restaura. Adoração que restitui. Adoração que te dá a você ter acesso de Deus Todo-Poderoso. Nós já estamos no párvio, depois vamos entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Então, esta semana será semana de adoração. Será momento de celebração. momento que nós vamos dizer a Deus quanto Ele merece. Então, que Deus abençoe rico e poderosamente as vossas vidas. Você que quer apoiar a obra, não esquece, apoia mesmo, porque nós precisamos do vosso apoio. Você que quer apoiar, está aqui os contatos, vou deixar o contato. Apoia mesmo, apoia mesmo, apoia mesmo. De momento, nós estamos a precisar de apoio financeiro, porque requer custos. Nós queremos fazer um cenário mais top, então precisamos da vossa ajuda. Você que está aí do outro lado, que precisa apoiar, eu vou deixar o número, eu vou deixar o número. Então, apoie mesmo, apoie mesmo, apoie mesmo, porque nós precisamos do vosso apoio. Não liga somente, mas apoia. Apoia, nós queremos que nos apoiem financeiramente, porque nós queremos fazer um cenário. O cenário aqui está top, então queremos melhorar, queremos dar mais uma outra cara nas nossas lives. Então, eu vos convido que nos apoiem mesmo, nos apoiem, porque nós precisamos. O teu 5, o teu Deus, o teu 5 anos, vai nos ajudar nós continuarmos a fazer essas lives. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, se você também nos abençoar, isso, Deus será glorificado. Nos apoie mesmo, nos apoie por favor, nos apoie. A irmã, a irmã, Maíto, Maíto disse que já terminou, já terminamos, porque temos o compromisso, mas amanhã é 22 horas. Então, você que já recebeu o número, ligue, não ligue somente, mas apoie. Apoie, vamos deixar o nosso IBA, a Maíto, já vamos deixar o nosso IBA, para você fazer uma pequena transferência, porque nós precisamos. Nós precisamos. Eu sou você que pode nos apoiar. Que Deus abençoe as nossas vidas, as vossas vidas, rica e poderosamente. Do outro lado, aqui, quem, 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 quem criou esse todo cenário, é o patriarca. Patriarca, doutor, sei lá, o meu irmão, ele é quem criou esse cenário. Ele está. Oh, mandaram a deixar o IBA, meu Deus, meu Deus. Será que, ok, ok, já, 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 já vou deixar mesmo o IBA agora, para fazermos a obra. Uau, obrigado. Momento, momento, nós tem que apoiar mesmo, porque nós precisamos. Você que precisa apoiar a obra do irmão Simba Reobot, irmão Simba Reobot, precisa mesmo, precisa. Porque o ministério é grande e nós precisamos do vosso apoio. Nos apoiem, por favor. Nos apoiem, por favor. Ai, ai, ai. Ok. Ok. Já vai, 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 vai ver, vai ver o IBA. A partir do... Da, 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 da. Vamos, vamos lançar o IBA agora. Vamos lançar o IBA. Não sei se será possível. Então vamos lançar, vamos lançar o IBA agora. Ajude mesmo, por favor. Ajude-me, nós precisamos. Nós precisamos. Já tem irmã que está a dizer que quer o IBA. Então... Que Deus abençoe. Nós vamos deixar o IBA. Então ajude mesmo naquilo que puderes. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos. Então partilhe o máximo que puder. Nos ajudem a apoiar. Apoie esta obra. Esta obra é muito grande. Até porque estamos a preparar os novos trabalhos. Precisamos mesmo do vosso apoio. Apoiem mesmo. Nós já estamos a deixar o IBA. Já estamos a deixar o IBA. Então se você ver aí o IBA. Não se esqueça. Não se esqueça, por favor. Não se esquece de fazer aquela transferenciazinha. Toda transferência será bem-vinda. Porque nós precisamos. A obra é grande. Temos uma semana de momento de adoração e louvor. Isso será muito forte. Teremos outros convidados que virão cantar conosco. Vai ser muito forte. Vai ser muito poderoso. Paz do Senhor. Edna Amélia. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Neuza Amorim. Cassia. Cassia Tirsa. Paz do Senhor. Oh. A mamã. Seleção. Celestina. A mamã disse que já mandou. Uau. Que benção. Que Deus abençoe. Talvez já começaram. Uau. 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 Que maravilha. Soraya. Câmbio. Boieri. Acho que é Boieri. Nair. Genof. Paz. Então Já deixamos o Iban Já deixamos o Iban Então Contribui mesmo Contribui pela honra e a glória do Senhor Deus abençoe Eu vos amo tanto, tanto Feliz noite para vocês Shalom e Kambod Rendez-vous demain Que Deus vos bénisse Abondan-ma Beijo para todos E forte a base